A CIDADE NO BRASIL Quando é que vem o dom mágico? O Antônio vai receber hoje à noite Qual é o dom desse? A gente vai conhecer Qual é o seu dom? Quem tá interessado? Nós? Bom, nós, eu não posso falar só sobre mim Eu sou só uma parte da família Madrigal Quem é da família Madrigal? Ah, vocês não vão se sossegar, não é? Cacita, me ajuda Gaveta! Isso! Portas! Agora! No nosso lar, todo mundo é brilhante E nesse ritmo a música preenche o ar Nessa família a magia é constante E cada estrela tem seu jeito de brilhar Uou! E bem que claro a boa, ela manda aqui Uou! Foi ela que ajudou a construir Uou! E os nossos sons não param de surgir Se interessar é só parar e ouvir Bem-vindo à família Madrigal Eu vim pra falar dos Madrigal Lá vamos nós Aqui a vida é fantástica e mágica Também sou mais um dos Madrigal Ai caramba, são eles! Quais são os doms deles? Quais são os doms deles? Eu não me lembro de todos os doms Eu não sei qual é de quem Já já eu conto, relaxa É fisicamente impossível relaxar Conta tudo quais são seus poderes Conta o que cada um faz com o dom E é por isso que café é coisa de adulto, menino Minha tia beba Se eu moro afeta o tempo Se fica triste Todo clima vai mudar Meu tio Bruno Trabalamos com o Bruno Um dia vi o futuro E foi pra não voltar Uou! Minha mãe é azul e essa Yoli lá Uou! Os seus quito desfodem de cura Uou! É só comer que já vai melhorar É complicado pra se acostumar Mãe Bem-vindo à família Madrigal A grande família Madrigal Estamos passando Sei que parece até fantástico E mágico Mãe Eu vim da família Madrigal Os dois se juntaram Família Madrigal E agora são da família Madrigal O tio Félix casou com a Peppa E o meu pai com a Julieta E a abuela virou Abuela Madrigal Vai lá, vai lá Nos dedicamos A nossa gente Pois o milagre é Como um presente A vila cresce O mundo gira Mas com os poucos setos Seremos nosso milagre E os atos e bisetos Irão morrar no milagre Prima e irmã Quem é quem? Não entendi Tem muitas pessoas Como você não confunde todos? Ok, 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 ok Tem tanta gente entre nós Então se preparem Que lá vem Vai começar a rodada dos metros Rodada dos metros Prima Dolores Escuta muito Camila e Nita Antônio vai ganhar seu dom Minhas irmãs são Isabela e Luísa Luísa é forte E Isa é a perfeição Chavela E a flor não importa a cor Chavela E a flor não importa a cor Luísa Luísa E a luz inscricional Não existe nada igual Surreal Tem que terminar aqui Essa família Madrigal Bem-vindo à família Madrigal Aqui a vida é fantástica e mágica Conheça então a família Madrigal Arios Mas qual é o seu dom? Melhor retornar pra família Madrigal Agora conhecem quem somos Madrigal Nem me propus a ser tão autobiográfica Então revisava a família Madrigal Mas minha Mirabel Começa com a bela e aí tia Peppa controla Mas minha Mirabel Minha mãe Julieta tem a cura perfeita Faço a reba Minha Mirabel Meu pai é gostei então Um pouco exorado ainda Minha Mirabel Me pediram pra contar qual é cada um Cada primo e cada irmão Minha Mirabel Meu primo Camilo não para Até que te faça sorrir Minha Mirabel Minha prima Dolores Escuta de longe uma pena cair Minha Mirabel E o Maria eu sei que o casamento É seu plano mas cai em grinoz Isabela é uma beijada Eu falei demais E essa minha deixa pra sair Minha Mirabel Família perfeita Minha Mirabel Eu sou tua família então Minha Mirabel Minha Mirabel